Olá amigos da TV, o Impacto e estamos de volta com vocês, grande abraço, prazer estar aqui novamente. Hoje começando uma nova semana que dia 15 foi feriado, dia de que nós estávamos todos de folga, a jornalista não tem folga, não tem feriado não. Mas olha, hoje dia 16 de agosto, estou aqui recebendo em nossos estúdios a representação de uma nova associação que tem por objetivo uma luta muito firme para facilitar a vida das famílias que convivem com essa situação. E o assunto é autismo. Estou aqui hoje do meu lado, está a Suzana Passos, está aqui também que faz parte dessa comissão que está organizando a associação. E nós fizemos o convite para a gente conversar sobre esse tema que até certo ponto não é muito explorado, pelos meios de comunicação, pela sociedade de modo geral. É um assunto que é muito interessante e que precisa de muita participação e integração. Por isso nós vamos conversar sobre esse assunto. Mas antes, se você ainda está devendo o seu imposto aí para a Prefeitura, aproveite que, Lorena, começou o Pró-Refis. Então, vamos à mensagem do Pró-Refis. Suas dívidas estão dando dor de cabeça. Aproveite os descontos do Pró-Refis e fique em dia com a Prefeitura. Não perca essa chance. Você tem até 100% de desconto em juros e multas, pagando à vista e até 95% parcelando. Para mais informações, acesse santarém.pa.gov.br ou nosso WhatsApp. Você fica em dia com suas dívidas e com o município. Prefeitura de Santarém. Sua cidade. Seu bem. Ok. Bem, bem-vindo Suzana Passos. Bem-vindo Kate. Estamos aqui para a conversa. Eu te confesso que é um assunto que me chamou muita atenção, desde que nós acertamos essa entrevista. Eu quero transformá-la não numa entrevista propriamente dita. Nós vamos conversar sobre esse tema aqui, porque, como leigo no assunto, nós, com certeza, vamos aprender com vocês e convivem com essa situação. A Suzana está representando a associação que está sendo criada agora. Bem-vindo. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós do TES do Tapajóves estamos aqui para ajudar a comunidade autista a estar intervindo em algumas situações, principalmente no acolhimento e também na luta para a implementação das políticas públicas. Certo. E nós vamos falar exatamente sobre isso, porque, assim como eu, com certeza, centenas de pessoas podem fazer essa pergunta. O que é o autismo? Vocês que convivem essa situação aí, na prática, numa linguagem bem simples e que possa ser entendida para quem está nos assistindo? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Hoje, ele, segundo o DSM, ele pode ter suportes, né? Suporte leve, suporte moderado e um pouco mais de suporte. E assim, e que afeta a 1% da população. Esse transtorno, ele está sendo muito divulgado por conta da necessidade das famílias. Por quê? Alguns anos atrás, ninguém sabia o que era o transtorno do espectro autista. O famoso TEA, ou autismo, que é a mesma coisa. Então, as dificuldades, as demandas das famílias, elas são infinitas. Todo dia tem uma questão de um preconceito. Todo dia tem uma questão de uma exclusão na escola. Todos os dias, na sociedade, tem uma situação constrangedora para as mães, para os pais. E isso, a família sofre demais. Sofre porque é uma situação que você... O autismo, ele é uma considerada deficiência. Porque temos uma lei, né? A Lei Berenice Piana, que veio trazer políticas públicas para todo o Brasil. E ela trouxe essa questão de denominar, né? De acolher como deficiência. Porque, dependendo do nível de suporte, essa criança, ela pode ficar impossibilitada. E, assim, as demandas são diárias. O preconceito, a exclusão. E as famílias, não aguentando mais, se uniram para buscar justamente a sensibilização da sociedade. Através de várias ações, de anúncios mesmo. E, com busca, com vista, na verdade, trazer à sociedade para se despertar em relação a esse transtorno. Porque é uma situação sofrida. Só as famílias sabem o sofrimento diário de conviver com essa deficiência. Suzana, inclusive, muito bem agora, pode alguém, alguma família está nos assistindo. E tem uma criança que pode ter essa situação e ela nem sabe. Como é que se faz para detectar? Tem um período? Como é que se faz isso? Para chegar ao diagnóstico? Assim, o transtorno do autismo, ele, a criança já nasce com ele. Devido a alguns sintomas não aparentes logo de início, passam despercebidos por algumas famílias. Mas, aquelas famílias que sabem das características, procuram estudar, elas conseguem identificar e levar ao tratamento adequado com mais rapidez. Para isso, nós, da associação, nós viemos fazer justamente esse trabalho. Que é estar divulgando algumas características para que aquela família se sinta despertada em procurar logo os atendimentos. Quais são as características? É o déficit de comunicação. A criança com o autismo, ela tem uma dificuldade. Muitas nem chegam a nem falar. Também tem os padrões repetitivos. São aquelas situações que as crianças, elas brincam de forma desfuncional. O que é? Vou dar o exemplo do meu filho. Sim. Colocava os carrinhos tudo enfelerado. E é tudo em sequência. Para ele, tudo tem que ser uma sequência lógica. Para ele, tem que ser todo um roteiro. Porque, senão, ele fica desregulado. O que é o desregulado? É não se sentir bem naquela situação. E pode ser que ele apresente alguma, externe alguma característica, que a sociedade vai estar apontando como birra, como rebeldia, como mau comportamento. E, assim, a gente precisa realmente divulgar esses sintomas. Porque não aguentamos mais de tanto preconceito. Vou falar de escola. Porque, pelo que a gente tem acompanhado aí, inclusive agora confirmando com as declarações suas, é a questão da presença do autista na sala de aula. O autismo, o autista, né? A criança com autismo, ela não é impedida de estudar. Pelo contrário. Eles possuem muita capacidade intelectual de estar fazendo todas as atividades que uma criança típica faz dentro de uma sala. O que diferencia é que a criança com autismo, ela precisa de suporte. Porque, muitas das vezes, a sala, ela está repleta de cartazes. Isso já tira a criança do eixo. Ou, por exemplo, tem crianças que não conseguem copiar. Porque, hoje, é tudo copiado na lousa. A criança não consegue fazer aquele movimento, quadro e copiar. Ou, muitas das vezes, tem um barulho que incomoda a criança. E, para uma pessoa que não conhece as características de uma criança dentro da sala de aula, tira aquela criança como a criança mal comportada, a criança que não quer estudar, a criança problema, que não quer nada com a vida. E isso machuca as mães. Com certeza. Estava dando uma pesquisada também, o que me chamou a atenção, de que, não sei se cientificamente já está comprovado, é mais consistente o autismo no sexo masculino. Sim. Há pesquisas, sim, que apontam que é mais marcante na presença da masculina. Mas, não significa que não tenha na feminina, né? Temos, sim, e são mais difíceis de se diagnosticar. Porque as mulheres, elas possuem uma característica bem específica, que elas estão ali sofrendo, mas não aparentam a dificuldade. Então, passa despercebido. Faltando à questão da associação, que esse também é o objetivo nosso aqui, é divulgar essa iniciativa de vocês, que é uma associação, como você já falou muito dessa palavra, suporte, né? Que ela vai acabar dando suporte para as famílias, né? Então, fale um pouco da associação, está começando agora, de repente alguém interessado em fazer parte, como é que já está funcionando hoje, a base ainda, a base do WhatsApp, como é? É, a associação Terra do Tapajós, ela foi fundada recentemente. Ela é composta por pais e conselhos gestor com alguns profissionais, mas a diretoria, ela é composta de 100% de pais. E nós viemos com o propósito justamente de acolher, de orientar, de indicar os caminhos possíveis e também de estar lutando pela implementação de políticas públicas, porque lês temos, só que falta é a exercer aquele direito. Então, para isso, a gente precisa estar provocando para a sociedade que a gente precisa desse direito. Tem até um contato aí que você pode... Temos. O contato, como a gente ainda está em processo de legalização, nós ainda utilizamos o contato pessoal, que é, no meu caso, o meio que estou à frente representando no momento. E temos também o grupo de WhatsApp e o Instagram do Teias, que nós estamos constantemente colocando informações do que é o transtorno, como fazer para conduzir. E a gente conversa e tira muitas dúvidas e troca de experiência no WhatsApp. O que é mais atuante é o grupo de WhatsApp Teias do Capajós. Pode colocar o número aí? A Lorena vai editar e vai indicar o número aqui. É o 93991562277. Vai falar comigo, Suzana Passos. Suzana, inclusive, está acompanhando aqui do tesoureiro, viu? O Kate ali. Hoje ele nem foi para o restaurante para estar aqui acompanhando a Suzana para que a gente possa, então, divulgar isso aí. Suzana, mais alguma coisa que você queira acrescentar, por favor? Inclusive, eu acho que é um assunto interessante. Nós estamos no ano de eleição e você reclamou ainda pouco a questão da possibilidade de melhoria no atendimento na presença, na sala de aula. Em que é que o poder público, de acordo com as leis que já existem, como é, o que é que o poder público ainda pode fazer de melhoria? O poder público pode estar implementando essas políticas. Quem pode é o poder público. Nós, famílias, estamos aqui para ajudar. Só que quem está com a mão na massa, a mão na máquina, é o poder público. Então, cadê a capacitação dos professores? Cadê as orientações dos profissionais da educação? Porque, até o momento, ainda não se vê efetivamente a inclusão das crianças, porque a inclusão, ela não é simplesmente colocar, dar a matrícula daquele aluno, mas sim fazer as adaptações, tanto estrutural quanto as adaptações curriculares e a capacitação dos profissionais da educação vai viabilizar e vai ajudar demais essas famílias, essas crianças, porque essas crianças que estão na sala de aula, elas podem, sim, um dia, ser um profissional como qualquer outro. Isso vai depender da ajuda e colaboração daquele professor na sala de aula. Sem contar que temos o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Só que ele faz um trabalho específico de colaboração com o professor. Mas, dentro da sala de aula, é necessário aquele mediador que está ali como se fosse um intérprete para aquela criança, porque muitas crianças não conseguem fazer a interpretação de um texto, porque eles são muito literais. Por exemplo, Joãozinho foi à feira, comprar gerimum. A criança autista, ela tem dificuldade de entender essa lógica. Mas, se o professor colocar através de imagens, ou através de teatro, ou outras facilidades que possa estar conduzindo esse conhecimento, a criança vai aprender com muito mais facilidade. Eu observei também, numa pesquisa que eu fiz, estava procurando na internet, e eu vi que chega um momento, inclusive, que pode acontecer, de acordo com o grau aí, de o autista ter uma reação, às vezes, não violenta, mas, assim, que, às vezes, ele não gosta de determinada coisa, ele tem uma reação mais, digamos assim, profunda. Sim, acho que... Vamos dar um exemplo. Você confia que você tem um filho. O seu filho tem essas situações? Já passou por essas situações. Sim. E aí, por isso, recorremos àquela fala. A intervenção, ela é necessária constantemente. Já passei por essa fase, inclusive, eu dou alguns conselhos para algumas mães, eu oriento, porque, entre os quatro anos, aos oito, sete, por aí, é um período crítico de que a criança, ela vai testar. Ela vai testar o comportamento, pode isso, não pode aquilo. e como a criança com o Téia, ele tem essa intolerância, se a criança chegar a querer essa questão aqui, esse papel, e eu não der, ela vai fazer o que der na cabeça dela. E muitas das vezes, por elas não saberem que um empurrão ou com uma força maior, não sabe que isso é uma agressão, elas vão se utilizar disso. Isso é recorrente em algumas crianças, não são todas. Vai depender do nível de suporte que essa criança precisa. Bem, então, antes de a gente encerrar, eu acho que eu gostaria sempre de fazer a seguinte colocação. Primeiro, nosso objetivo é dar um apoio aqui para, digamos, a associação cada vez mais ficar mais sólida, e crescer, inclusive, e ações. Claro que, para isso, ela vai precisar de apoio da sociedade e do poder público também, para a compreensão. E essa questão também, que eu sei que tem muito, e a senhora falou no início, a questão da discriminação. A pessoa acha que o autista, o meu filho não pode estar perto de um, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, é preciso, acho que esse entendimento a sociedade é respeitar, e se não tem o conhecimento, procurar entender. Repito, de repente, você está assistindo aqui, e quem sabe, uma criança sua, um neto, ou filho mesmo, não tem algum comportamento estranho que pode estar inserido nessa situação aqui. É isso, gente? Então, tem que prestar muita atenção, e a associação, ela está sendo criada para isso, para dar esse suporte para quem realmente precisar. Como a senhora falou no início, dois meses, já dá para observar, porque a criança já nasce. Já nasce com o problema, e conforme a criança vai evoluindo, dá sim de se identificar. Só que quem se identifica com maior facilidade são os profissionais, são os médicos, psiquiatras, neuropediatras, e muitas das vezes, aquele pediatra que já está na lida com aquele transtorno recorrente, ele consegue se identificar. E tem um assunto também que antes de a gente se reta, tem que falar, que é a questão da falta de profissionais para atuar na área. Sim, Santarém tem uma carência extrema de profissionais da neuropediatria e psiquiatra que venham a estar fazendo esse acompanhamento dessas crianças. Por exemplo, o SUS, Santarém conta com o SUS, conta com alguns profissionais, mas a demanda é grande, e aí a maioria das famílias recorrem ao particular, ou aos planos, que, resumidamente, hoje quem atende a maioria dos atendimentos dessas crianças são os particulares, porque há uma carência desse profissional na cidade de Santarém. Então, em vez de eu atender aquela comunidade ali, eu vou atender aqui no meu particular, porque eu tenho um trabalho mais direcionado para essa criança, porque o autismo, ele não é um transtorno qualquer, ele precisa de acompanhamento contínuo, é a vida toda. Então, o profissional, ele opta em fazer aquele acompanhamento daquelas crianças. Tá certo. Bem, então, nós conversamos aqui com a Suzana Passos, acompanhada aí do Kate, e, com certeza, a partir de hoje, as pessoas que estão nos assistindo, assim como eu, inclusive, passarão a se preocupar um pouco mais com essa situação aí que muitas famílias vivem e que precisam de muito respeito. Suzana, obrigado pelas informações. Muito obrigada pela oportunidade de estar trazendo o nome do autismo, da comunidade autista. O Térgio Tapajós está aqui, sim, para ajudar. Somos mais um braço para a sociedade, para estar colaborando para a comunidade autista. E estamos aqui e vamos estar, vamos seguir juntos, caminhando juntos sempre. Ok, muito obrigado. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.